Aproximados por ti João capítulo 17 A partir do versículo 20 Jesus está fazendo uma oração E ele diz o seguinte Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles Para que todos sejam um Pai Como tu estás em mim E eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Deles a glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles e tu em mim Que eles sejam levados a plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste E os amaste Como igualmente me amaste Pai Quero que os que me deste estejam comigo Onde eu estou e vejam a minha glória A glória que me deste A glória que me deste porque me amaste Antes da criação do mundo Pai Pai justo Embora o mundo não te conheça Eu te conheço E estes sabem que me enviaste Eu os fiz conhecer o teu nome E continuarei a fazê-lo Afim de que o amor que tens por mim Esteja neles E eu neles Esteja Amém Querido Jesus Está encerrando uma oração E essa oração querido Ele encerra de forma extraordinária E ele chama a atenção de Deus Ele clama a Deus Ele faz um clamor a Deus Por uma unidade sobrenatural No meio do seu povo Jesus pediu ao Pai Que nós fôssemos um Jesus clamou ao Pai Assim como Ele e o Pai eram um São um Assim Jesus clamou Pai eu quero que eles sejam um E Jesus deixou para nós Um parâmetro De qual será o nível Dessa unidade Como isso vai funcionar E quando nós olhamos Para a unidade do Pai E do Filho Nós encontramos então Os elementos Que nós precisamos ter Também Para que sejamos um Primeiro A essência Jesus tinha Jesus tinha a essência Do Pai Jesus tinha a mesma Natureza do Pai Jesus tinha a mesma Essência do amor Jesus tinha a mesma Essência de compaixão Jesus tinha a mesma Essência de misericórdia Jesus tinha o mesmo Poder Jesus era a mesma Justiça Todas as ações De Jesus Na terra Tudo que Jesus fez Os mínimos detalhes Revelam Ou revelavam A natureza de Deus Tudo que você lê Nos evangelhos Queridos Escute isso Tudo que você lê Cada ação De Cristo Cada ação De Jesus Revelava então A natureza de Deus Eles tinham a mesma Essência E por terem a mesma Essência Então eles revelavam O mesmo amor A mesma compaixão Mas existia outro Elemento também Para essa unidade Existia Existia A honra Em todo o tempo Jesus se preocupava Em dar honras Ao Pai Em todo o tempo Jesus se preocupava Em reconhecê-lo Como sua fonte O seu estímulo Em todo o tempo Jesus se preocupava Em reconhecê-lo Como sustentador Como a sua provisão Você e eu Ouvimos muitas vezes Lendo a Bíblia Jesus dizendo Graças te dou Ao Pai Jesus Ele sempre fazia A questão de dizer Graças te dou Ao Pai Não havia Individualismo em Jesus Não havia Individualismo nele Lá em João Capítulo 17 A partir do versículo 6 Diz assim Jesus falando Eu revelei teu nome Aqueles que do mundo Me deste Eles eram teus Pai E tu os deste A mim E eles têm Obedecido A tua palavra Agora Agora eles sabem Agora eles sabem Que tudo o que me deste Vem de ti Pois eu lhes transmiti As palavras que me deste E eles as aceitaram Eles reconheceram De fato Que vim de ti E creram Que me enviaste Eu rogo por eles Não estou rogando Pelo mundo Mas por aqueles Que me deste Pois são teus Aleluia Jesus diz assim Tudo o que tenho É teu E tudo o que tens É meu E eu tenho sido Glorificado Por meio deles Outro elemento Dessa unidade Querido Entre o pai E o filho Entre Jesus E Deus Pai Foi a entrega Lá em Lucas 22 A partir do versículo 39 Diz assim Como de costume Jesus foi Para o monte das oliveiras E os seus discípulos O seguiram Chegando ao lugar Ele lhes disse Orem para que vocês Não caiam em tentação Então Jesus Se afastou deles A uma pequena distância Ajoelhou-se Começou a orar Pai Se queres Afasta de mim Este cálice Contudo Não seja feita A minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe então O anjo do céu Que o fortalecia Estando angustiado Ele orou Ainda mais intensamente O seu suor Era como gotas De sangue Que caiu no chão Queridos Aqueles Aquele foi um dos momentos Mais cruciais Antes do sacrifício De Jesus Aquele foi o momento Em que Jesus Tomou a decisão Por mim E por você Aquele momento Ele decidiu Eu farei A vontade Do Pai Porque eles eram um E como eles eram um Então esse elemento Da entrega Era parte Da sua essência Mesmo Apesar da dor Mesmo com aquilo Que ele sofreria O que ele estava sofrendo Ele se entregou A vontade do Pai Jesus Jesus sempre Quis agradar Ao Pai Assim como O Pai Tinha prazer No Filho Lá no batismo De Jesus Jesus Ouviu E os discípulos Ouviram O povo ali Aqueles homens Alguns ouviram Dizendo Este é o meu Filho amado Eu tenho Prazer nele Eu tenho Alegria No meu Filho Havia esse elemento Da entrega Queridos Entre eles Mas havia Um outro elemento Esse elemento Chama-se Glória Glória Nós vemos Um texto Não sei se você Prestou atenção Mas olha só Comigo Versículo 22 De João 17 Diz assim Jesus falando Deles A glória Que me deste Para que eles Sejam Um Assim Como nós Somos Um Havia uma glória Compartilhada Entre Jesus E o Pai Havia a mesma essência A mesma natureza Portanto havia a mesma glória E eu e você Sabemos que a glória De Deus Está relacionada A sua majestade A glória De Deus Está relacionada Ao seu senhoria Ao seu governo E eu creio Queridos Que quando a glória De Deus Se manifesta Se manifesta Quem Ele é Quando a glória De Deus Se manifesta Se manifesta Quem Ele é Sabe querido A palavra glória Aparece na Bíblia Até com outros Ideias Com outras ideias É interessante É interessante isso E essa palavra glória Aparece como poder Mediante riquezas O próprio diabo Ao tentar Jesus Ele colocou Diante de Jesus E disse Olha só Jesus Aí que estão Os reinos da terra E o texto diz lá E a glória Desses reinos Eu vou lhe dar A glória Desses reinos Se você me prostar Se prostar Diante de mim Me adorar E Jesus disse Só A Deus Eu Irei adorar Eu não troco A glória Do meu Deus Pela glória Desse mundo Querido Em Jesus Toda a glória De Deus É revelada Em Jesus Toda a majestade De Deus É revelada Em Jesus Todo o poder De Deus É revelado Em Jesus Todo o senhorio Todo o governo De Deus É revelado João 1,14 Diz Aquele que é A palavra Ou seja Jesus Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Como A glória Como Do ingênito Vindo do Pai Cheio Cheio De graça E de Verdade Mas diante Desses elementos Que nós Ouvimos aqui Querido Eu pergunto a você Como que nós Podemos chegar Ao nível De sermos um Como eu E você Vamos ser um Como o Pai E o Filho São um Porque essa Foi a oração De Jesus Esse foi o Clamor De Jesus Eu vou lhe dizer Como Nós vamos ter Que ser um Com o Pai Porque sendo um Com o Pai Somos um Com o Filho Mas como isso Acontece Queridos Primeiro Passo Você tem Que se entregar A vontade Do Pai Você vai Ter que escolher Se entregar A vontade De Deus Segundo Passo Você vai Ter que Manifestar A essência Do Pai E sabe como Nós manifestamos A essência Do Pai Nós manifestamos A essência Do Pai Pelo fruto Do Espírito Santo É pelo fruto Do Espírito Santo No dia a dia Na prática Da nossa vida Na vida diária Em casa Na escola Na faculdade No trabalho Nós manifestamos A essência Do Pai Pelo fruto Do Espírito E sabe o que mais O outro passo É a honra A honra Ou seja Nós somos tentados Diante das bênçãos Que recebemos Ou diante De algumas situações Em desviarmos A honra Mas como Jesus Nós não podemos Desviar a honra A honra Sempre irá Pertencer Aquele Que é Todo poderoso O grande É o Shaddai Você e eu Temos que aprender Que a fonte É ele Vem dele E volta Para ele Sempre É dele Mas sabe qual é O quarto passo Foi o que Jesus Disse aos discípulos Orando E deixou pra nós Pai A glória Que o Senhor me deu Eu dou a eles Porque com essa glória Eles serão Como nós somos Um Sabe o que é a glória De Deus Querido São nossas atitudes São nossas ações Sempre apontando Para a majestade De Deus Sempre apontando Para o poder De Deus Em nós E através De nós Quando a glória De Deus Está sobre nós Não vivemos Na carne Vivemos pelo Espírito Quando a glória De Deus Domina sobre nós Não vivemos Mais pela carne Agora vivemos Pelo Espírito Não se trata Apenas de manifestações Sobrenaturais Apesar delas Fazerem parte Desse contexto Existem E acontecem Mas se trata De uma vida De entrega Se trata De honra Se trata De manifestarmos O fruto Do Espírito E assim A glória De Deus Irá se revelar Só será possível Sermos um Se a glória De Deus Estiver em nós Ou seja Se a majestade De Deus Estiver sobre nós Se o senhorio De Deus Estiver sobre nós Se o governo De Deus Estiver sobre nós Deixa eu te dizer Uma coisa querido Ninguém Pode roubar A glória De Deus Escuta O que eu estou Te falando Ninguém Mas nessa terra Que vivemos Existe Uma outra glória Na terra Que nós vivemos Existe Uma outra glória E essa Outra glória Foi oferecida A Jesus E sabe O que acontece Muita gente Se entregou Muita gente Buscou a essência De Deus E viver o fruto Muita gente Começou a dar honra Mas quando Veio a glória Do mundo Muita gente Aceitou A glória Do mundo E deixou A glória De Deus Muita gente Aceitou O que o diabo Ofereceu E essa glória Do mundo Traz o egoísmo Traz o desrespeito Traz a desonra Traz a infidelidade Traz a desconfiança E é por isso E é por isso E é por isso que nós Estamos aqui reunidos Hoje Tantos outros Que ouvirão isso Olhamos uns Para os outros Se nós não nos conhecemos Não temos intimidade Somos corpo de Cristo Mas às vezes Mas às vezes Dentro de nós Existe desconfiança Às vezes Nossas atitudes São de desrespeito Às vezes Nossas atitudes São de julgamentos Precipitados Porque existe Uma glória Que não é de Deus Porque a glória Que Deus Deu a Jesus E deu aos seus discípulos Nos faz um Não nos separa Nos une E é essa glória Que nós queremos Sabe querido Enquanto que Para a glória do mundo Para você alcançar A glória do mundo Você precisa Viver para si mesmo E anular o outro Na glória de Deus Você morre Para você mesmo E vive para Deus E para o próximo Essa é a diferença Da glória de Deus É a glória do mundo Enquanto na glória do mundo Você vive Para você mesmo E anula o outro Na glória de Deus Você morre Para você E vive para o Senhor E para o próximo Sabe o que Deus Quer fazer Nessa noite Conosco aqui Chegou o tempo Queridos De nós começarmos E eu creio Que muitos já começaram A renunciar A glória deste mundo Que foi nos oferecida E que é transitória Temporal Porque a glória deste mundo Ela é baseada no poder Mediante as riquezas Mediante a paixão da carne A paixão dos olhos E a ostentação A soberba da vida Só que essa glória Ela vai acabar Mas a glória de Deus Vai permanecer para sempre E para nós renunciarmos A glória do mundo Só uma forma Confissão E arrependimento Quando confessamos Que entramos por esse caminho E nos arrependemos E mergulhamos Na glória do Pai Por uma entrega Por uma essência Por uma honra A glória se manifestará Sobre nós Nós seremos Finalmente Um Em Cristo Jesus Não será mais eu Você Seremos um Seremos nós Em Cristo 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 Não vai ser mais A minha igreja O meu ministério O meu chamado Meu pastor O meu líder O meu discipulado Será nós Em Cristo Aleluia Nós queremos A glória do Pai Amém A majestade do Pai Amém A soberania do Pai Amém Eu queria convidar você A fechar teus olhos Agora A glória do Pai O peso da sua glória Não é um peso Que te destrói Mas que nos quebranta Que nos protege Quando estamos debaixo Da autoridade Do Pai Estamos debaixo De suas asas Debaixo De sua glória E ele nos livre Nos guarda Nossos olhos Nossos olhos Não estão mais Colocados Na glória Na glória Deste mundo Que todo dia Nos é oferecida Que Jesus Passou No deserto E ele Venceu Por ele Nós também Podemos vencer Todo dia Nos é oferecida Essa glória Mas eu quero A glória eterna Eu quero a glória Que não é passageira E essa glória É a majestade De Deus É o governo De Deus É a soberania De Deus Sobre nós De Deus Obrigado.